Como dizia o filósofo Piton, que teve como discípulo nada mais nada menos do que Karl Marx, tudo na vida depende do quanto você quer comer alguém, você trabalha pra comer alguém, você estuda pra comer alguém, você usa droga pra comer alguém, você malha, toma veneno, faz a desgraça toda pra comer alguém, você vai no show com a intenção de sair de lá pra comer alguém, você faz doação, você faz caridade, posta foto da caridade que você fez no Instagram, no Face, faz menino olhar, ó, ele é caridoso, ele tem pensamento social, ah, vou dar pra ele pra comer alguém, desgraça, tudo na vida tem a intenção de comer alguém, a quantidade de vontade que você quer explorar uma buceta de graça, então não vem com essa de que, ah, eu sou, eu sou beneficente, eu sou amigo da comunidade, você é meu amigo de desgraça, você quer comer alguém, rapaz, você quer fuder pra comer alguém,